Olá, consultores e consultoras, essa é o nosso meio-dia e consultoria. Hoje eu quero falar com vocês sobre os passos que antecedem o processo de consultoria. Geralmente a gente foca muito na consultoria ali dentro da cozinha, né? Então a gente pensa em como que a gente estrutura o processo, a gente pensa em como implantar as boas práticas, como capacitar a equipe, como que eu faço as documentações. E muitas vezes eu não me preparo para o que vem antes desse fechamento. Então nesses próximos dias eu quero falar com vocês sobre esses pontos e dar alguns direcionamentos para vocês em relação ao fechamento dos contratos, né? Porque para a gente entrar na cozinha a gente precisa antes fechar o contrato. Deixa eu ver quem está aqui comigo. Érica, Ciane, Carol, Mayara, Mari, Luísa, Carla Bonfim. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso meio-dia e consultoria. Me conta aqui de onde você é. A gente está aqui toda semana falando de um tema diferente sobre consultoria. Inclusive, se você quiser sugerir um assunto para o meio-dia e consultoria, pode me mandar aqui no Instagram, no YouTube, onde você estiver, que a gente vai te ajudar com temas específicos e que sejam interessantes e úteis para vocês, tá? A gente está aqui toda semana falando de consultoria. Se você me segue aqui no meu Instagram, se você está chegando agora, você sabe que por aqui a gente fala de consultoria. Então, meu objetivo aqui é, de fato, ajudar você a atuar nessa área. Por isso que a gente está sempre aqui disponibilizando vários conteúdos para vocês. Tem conteúdo no feed, conteúdo nos stories, tem o meio de consultoria. Então, a gente está sempre aqui mantendo você atualizado nessa área. Então, se você não tem o hábito de estar comigo aqui no meio de consultoria, coloca um despertador aí no seu celular para você sempre acompanhar a gente por aqui. Se você tem esse intervalo do almoço para assistir ao vivo, você vai ser muito bem-vindo. E se você não puder estar ao vivo, mas puder assistir depois, fica salvo aqui também, tá? Mas é legal que você esteja ao vivo porque aí você tira as dúvidas e interage aqui comigo e eu consigo te ajudar mais efetivamente em relação ao que você precisa, tá? Deixa eu ver. O pessoal respondendo aqui. Boa tarde, Mária. Mária de Porto Franco. Olha só. Carol de Feira de Santana. Quem mais? A Carla do Espírito Santo. Me conta aqui de onde você é, se você chegou agora. Quero dar algumas orientações para vocês em relação à pré-consultoria. Eu gosto de chamar assim para a gente entender que é o que vem antes de eu fechar o contrato com o cliente e entrar na cozinha, tá? Quando eu entro na cozinha, eu vou trabalhar com a estruturação do processo, vou trabalhar com a regulamentação das boas práticas, com a capacitação da equipe, com a elaboração da documentação. Mas e antes? E antes de eu entrar na cozinha? Olha aqui. Ediane de São João de Meriti, Matheus de Petrolina. Pessoal, sejam bem-vindos, pessoal que está chegando. Bem-vindos ao meio de consultoria. Me conta aí de onde você é, tá? Você já almoçou? Nós estamos bem no intervalo do almoço, né? Intervalo do seu dia. Eu não almocei ainda por aqui. Mas se você já almoçou, que bom que você almoçou. Se você não almoçou, um bom almoço aí pra você ainda hoje, tá? Então vamos falar desse assunto que eu tenho percebido, na verdade, que os consultores, de uma forma geral, muitas vezes se esquecem até de se preparar, de se capacitar nesse ponto também. Então eu sei, eu foco, né, na verdade, nos meus estudos em relação à legislação, foco nos meus estudos em relação à implantação das boas práticas. Ah, eu tenho que fazer manual, eu tenho que fazer pop, eu tenho que aprender a fazer planilha, eu tenho que estudar legislação, eu tenho que fazer isso, aquilo, aquilo. E aí eu me esqueço ou eu deixo de lado um ponto muito importante, que é o que eu preciso aprender para fechar o contrato. E aí, claro que vem vários pontos, desde a questão da abordagem, que a gente já falou bastante por aqui, isso foi um assunto interessante para vocês, a gente pode voltar a falar. Tem a questão da abordagem, tem a questão de a gente apresentar o nosso serviço para o cliente, despertar ele esse interesse e nos contratar. Depois disso, eu faço a proposta e aí, para eu fazer a proposta, eu preciso saber o quê? Precificar os meus serviços. E aí, essa semana, eu recebi umas dúvidas sobre isso no meu direct, de como que eu faço isso, aí qual que é o valor médio de uma consultoria, aí eu posso cobrar isso do meu cliente. Vocês até me perguntam, assim, um valor específico como se eu pudesse dar valor para o seu trabalho, e eu jamais farei isso, né? Mas muita gente tem dúvida, surge a oportunidade. Vamos supor que uma pessoa entre em contato com você hoje, querendo te contratar para ser um consultor de alimentos. E aí, eu quero que você me responda aqui no chat. Você saberia fazer a proposta hoje com o valor do serviço? Você teria segurança em fazer esse cálculo? Que envolve três pilares que eu vou trazer aqui para você agora, mas, e durante a semana eu quero trazer alguns exemplos para vocês, mas você saberia fazer esse cálculo? Você saberia, com segurança, chegar para o seu cliente e falar assim, ó, o valor do meu processo de consultoria é esse? Você saberia? Por que eu estou falando isso? Porque gera muita dúvida sim, porque a gente não aprendeu isso na faculdade, ninguém está nem aí para te ensinar isso, ninguém está preocupado em te ensinar isso. E aí, você chega na frente do cliente e você trava. Você lhe pergunta assim, quanto que é o seu processo? Aí, você vai fazer a proposta, senta para calcular, não sabe. E aí, trava nisso. Ou então, chuta um valor que não tem nada a ver, que você sai em prejuízo. Então, eu vou te dar alguns direcionamentos aqui sobre isso, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Depende do cliente da área, mas a tabela de honorário ajuda. Mas será que eu tenho que levar isso em consideração, Ediane? Só a tabela de honorários? Ah, eu vou lá pela tabela e todos os nomes são resolvidos. Será que é só isso? Ó, a Biele falou que não. Tempo de Sol falou que não. Pesquisar com amigas que também trabalham na área. Será que é uma saída, gente? Será que a minha amiga sabe precificar? Será que a minha amiga está precificando certo? E eu vou me basear no trabalho de outra pessoa que não analisou o meu cliente e não sabe qual serviço o cliente vai contratar? Ediane, não é uma boa saída se basear no trabalho das colegas, não, tá? Sai fora dessa. E na tabela de honorários é o mínimo? Sim, é o mínimo. Mas não é o único ponto que a gente tem que levar em consideração numa precificação, tá? É o mínimo, mas não é o único. Tá? E é isso que eu quero trazer pra vocês de direcionamento. Olha só. Dá-lhe pra cima. Carla falou que não. Eu também não sabe. Então, vou dar alguns direcionamentos pra vocês. Aí, Ediane, tá certa. A tabela de honorários é um ponto de partida. Eu tenho, sim, que levar em consideração a tabela de honorários. Por quê? Porque ela é a base da minha precificação. Ela é a precificação direcionada diretamente pelo meu conselho ou pelo meu sindicato. Então, eu preciso, sim, seguir a tabela de honorários como base. Isso quer dizer que eu não posso cobrar abaixo do valor da tabela de honorários, tá? Então, se o valor da tabela de honorários pra um treinamento, pra uma hora de treinamento, é 100 reais, eu não posso cobrar menos que isso, tá? E aí, vou levar em consideração o valor da tabela, usando esse exemplo aqui, então. Se são 100 reais, o valor base, eu tenho que somar as horas que eu vou dar ensinamento. É uma hora só? Duas, três, quatro? Então, eu multiplico pelo tanto de horas. E, claro, eu tenho que levar em consideração custos e margem de lucro. Sim! Quem tinha pensado nisso? Quem vai pagar os custos? A impressão dos certificados, da apostila, da ata de treinamento, meu deslocamento até o cliente. Se eu vou ficar lá horas dando treinamento, meu carro tá onde? Meu carro tá na rua? Tá num estacionamento? Ah, é um cliente de longe que eu vou ter que pagar um pedágio pra tá lá. Ou então, eu vou gastar X de gasolina, X de ônibus, X de Uber. Aí, cada um sabe a forma como vai se deslocar, né? Por exemplo, eu como dou treinamentos em várias cidades diferentes, em vários lugares do Brasil, inclusive. Eu tenho, muitas vezes, um deslocamento longo, que pode ser de carro, pode ser de avião, pode ser de ônibus. E o hotel? Até na hora que você tá negociando com o cliente, ele já fala assim, ó, me passa quais são os custos que você vai ter com hospedagem, com alimentação, com deslocamento. Então, esses custos, gente, eles devem ser inclusos no seu preço, tá? É igual quando eu vou lá no mercado e eu pago não só pelo produto, mas eu pago pela embalagem, eu pago pelo transporte daquele produto, a gente paga pelo imposto. Então, todos os custos, gente, qualquer lugar que você for, ele tá incluso no preço. E você não inclui isso no seu serviço? Se você vai num restaurante, você tá pagando pela estrutura, você tá pagando pelos custos fixos daquele restaurante, você tá pagando pelo atendimento, você tá pagando pelo prato, tá pagando por toda a experiência ali, né? No delivery, você paga a taxa de entrega, a embalagem que você, que chega o seu produto do delivery, tá inclusa no preço que você tá pagando daquele prato. Consegue entender? E aí, quando o consultor vai precificar o serviço dele, ele não sabe fazer isso. Ele não coloca os custos lá. E aí, sai tudo do bolso do coitado do consultor. Por quê? Porque ele não sabe fazer esse cálculo de precificação. Só em gerar de alimentos, posso usar a tabela do conselho de nutricionistas? No CREA, não tem a tabela de honorários pra conselho de alimentos. Roberta, você já entrou em contato com o seu conselho? Já ligou pra eles? Já mandou um e-mail? Já foi até o escritório deles pra saber o que eles te direcionam? A tabela do nutricionista, gente, é uma referência, mas eu sempre acho interessante você falar com o seu conselho primeiro. Não é porque você não achou que não tenha. Pode ser que não tenha mesmo. Mas eu acho interessante você comunicar o seu conselho que você está procurando essa tabela. Até porque, gente, se os profissionais não forem até o conselho e exigir essa tabela, ela nunca vai existir. Vão sempre se basear na tabela do conselho do colega e o seu conselho nunca vai se movimentar pra saber que você tá precisando dessa informação, entende? Ah, é mais fácil me basear na tabela do nutricionista? É, eu também acho. Só que assim, se os profissionais da engenharia, da tecnologia, da ciência, dos alimentos não forem até os conselhos e exigirem um posicionamento deles disso, nunca vai ter uma tabela de vocês, sabe? Então eu acho muito importante que vocês questionem o conselho, que vocês exijam que o conselho pense numa tabela pra vocês também, sabe? Porque são tantos engenheiros, tecnólogos, cientistas, atuando na área de alimentos, atuando na área da consultoria, prestando serviço, já tá mais que na hora do conselho ter uma tabela. Vocês não concordam? Uma tabela com a hora, uma tabela com serviços, uma tabela, né, que direcione todos os profissionais da área. Então eu acho interessante você questionar e você falar, ó, eu preciso que vocês me dêam um direcionamento, eu preciso dessa informação, porque eu vou atuar nessa área, eu tenho atribuição pra isso, mas o meu conselho não me ajuda. Então sejam, assim, insistentes, sabe? Porque senão o seu conselho nunca vai fazer isso por você, tá? Impostos, se vou levar alguém comigo, tudo isso precisa ser levado em consideração. Exatamente, Diana, exatamente. Aí você vê que por isso que não dá pra levar só a tabela de honorários em consideração. E outro ponto, também não dá pra levar o preço da colega, porque se a colega não leva ninguém, eu levo. Né? E se a colega tá numa outra cidade, o imposto da cidade dela é diferente do da minha. Né? É difícil da negociação, geralmente eles têm pressa em resolver. Sim, Ediane, mas existem casos e casos, tá? E assim, pode ser que o seu cliente, ele queira que você coloque tudo no valor, tá? Eu tenho vários clientes que querem que eu coloque tudo no valor também. Você pode fechar, eu quero um valor só. Bota tudo num valor só que eu vou pagar a nota numa coisa só. Não vai pagar a nota separada, a nota da consultoria, a nota do transporte, a nota da hospedagem, a nota do não sei o que, não. As empresas, elas querem muitas vezes um valor só. E eu tenho que saber. Então, eles falam pra eu calcular pra já colocar no meu preço. Então, se o meu processo de consultoria seria 500 reais, mas com os custos e a margem de lucro ficaria 700, 800 reais, eu vou passar 800 reais pro meu cliente. Eu não vou passar tudo separadinho, mastigadinho. Muitos clientes querem um valor só pra me emitir uma nota só e te pagar de uma vez só, tá? Sem ter que ficar fazendo reembolso, sem ter que ficar pagando notas separadas, ter que ficar recebendo notinha de você pra você comprovar, tá? Então, isso é possível, mas é mais burocrático e mais complicado até no meu ponto de vista, tá? Então, é legal que você tenha tudo num valor só, mas pra isso você vai ter que calcular seus custos. Senão, até pra você receber esse valor cheio, você vai receber errado, porque você calculou errado, tá? Então, é importante saber calcular isso. Quem mais, gente? Dúvidas sobre isso? Então, é importante que a gente entenda que o nosso preço não é só o valor da tabela de honorários. A gente também tem custos que a gente precisa levar em consideração e a margem de lucro. E claro que sempre que você for pensar no seu serviço, você tem que analisar cliente a cliente, gente. Isso é um ponto muito importante que muito consultor erra. Porque eu gostaria de sempre ter uma resposta específica pra vocês, mas quando se trata em consultoria, gente, tudo é muito personalizado. porque é uma prestação de serviços. A consultoria não é um produto que se for vendido pra mim, pra você, pro seu pai, pra sua mãe, pra sua tia, se for um produto, ele vai ter sempre o mesmo preço. Como consultoria, não é assim. Então, vou dar um exemplo aqui. Ah, eu vou seguir a tabela de honorários. E aí, na tabela de honorários, tá marcando lá que o manual de boas práticas, vou dar um exemplo aqui, tá, gente? Não é o valor que tá lá. Que o valor do manual de boas práticas é R$1.500, tá? E aí você acha justo a gente cobrar de uma lanchonete os R$1.500, porque é o valor base, então eu não posso cobrar menos. E de um supermercado eu cobrar R$1.500 também? Vocês acham certo? Ah, mas é o valor da tabela de honorários. Então, eu vou cobrar de todo mundo R$1.500? Então, da lanchonete aqui da esquina de casa, que é uma lanchonete pequenininha, R$1.500. Do supermercado, que tem um monte de setores, que tem um monte de gente, que tem um monte de coisa pra descrever no documento, eu vou cobrar os mesmos R$1.500? O que vocês acham? Quero ver a resposta de vocês aqui. Por que eu tô falando isso? Primeiro, porque o valor da tabela é o valor base, é o nosso valor de referência como valor mínimo. Isso não quer dizer que eu não possa cobrar mais. Mas se eu for levar em consideração só a tabela de honorários, você percebe que eu posso cair nesse erro de cobrar de todo mundo a mesma coisa? Primeiro, porque eu não sei fazer cálculo. E segundo, porque eu tô seguindo a tabela de honorários. Então, cuidado com isso. A tabela de honorários é a base do seu trabalho. Você não pode cobrar menos, mas você pode e deve cobrar mais, tá? Então, um supermercado, gente, ou uma grande padaria, um grande restaurante, que você sabe que a complexidade pra elaboração do documento vai ser muito maior, vai exigir de você mais tempo, mais trabalho, né? Você precisa, sim, cobrar mais caro por todo o tempo que você vai se dedicar pra elaboração e pra implementação desse documento, que vai ser muito mais complexo, certo? Então, na hora de precificar, gente, a gente tem que levar isso em consideração. E aí, um outro ponto importante é quais são as necessidades do meu cliente? Qual o serviço que ele tá contratando? Qual vai ser o tempo de processo? E é por isso que a questão do que a colega cobra, eu vou perguntar pra ela e ver se dá pra eu cobrar mais ou menos igual, não funciona. Porque pode ser que a sua colega tá atendendo uma padaria e ela tá implantando boas práticas na padaria. É uma consultoria em padaria? É, mas ela tá fazendo só boas práticas lá. E aí você vai fechar o contrato numa outra padaria, só que você vai fazer ficha técnica, você vai dar treinamento, você vai implantar boas práticas, você vai trabalhar em redução de desperdício. Você tá fazendo um processo completamente diferente do da colega. E aí o valor do seu processo também tem que ser diferente, porque eu tô realizando quatro serviços, o meu tempo ali vai ser então muito maior. Se eu ficar ali oito meses, um ano implantando as boas práticas com todos esses outros serviços, eu vou ficar mais tempo. Então você entende que cada cliente é um cliente, cada processo é um processo e por isso que eu tenho que saber precificar, eu tenho que saber fazer a conta, né? Colocar ali na ponta do lápis o valor do serviço, meus custos, a margem de lucro que eu desejo ter. E aí você pode estar se perguntando, tá, Mayara, eu entendi que eu preciso saber fazer o cálculo, mas como que eu faço esse cálculo, né? Onde que eu aprendo isso? E aí, gente, vou ser sincero com você, faculdade nunca me ensinou a fazer esse cálculo. Eu aprendi a fazer esse cálculo realmente atendendo cada cliente, entendendo o que eu tinha que colocar no meu valor, entendendo como o mercado funciona, entendendo como que o processo de consultoria funciona, o que eu tenho que levar em consideração no meu preço, porque sim, eu tenho que saber cobrar certo, porque eu estou fazendo o meu melhor para o meu cliente, eu estou entregando um trabalho de excelência para ele, eu tenho que receber por isso. E eu tenho que também colocar um valor justo para ele, não adianta eu querer cobrar aí um valor que não faz sentido nenhum, né? Não tem que ser justo para ele, tem que ser justo para mim, tem que arcar com os custos e com o meu trabalho, claro. E aí, eu desenvolvi para vocês um e-book que se chama Quanto Cobrar Pelos Meus Serviços de Consultoria. Nesse e-book, eu vou te ensinar primeiro como que você define os seus serviços, como que você define os seus clientes, que é o primeiro passo para você começar a abordar e começar a oferecer os seus serviços. Nesse e-book, eu também vou te falar exatamente como que você precifica. A gente vai se basear em tabela de honorários, a gente vai fazer o cálculo de custos, o cálculo da margem de lucro, justamente para que você tenha margem para negociar com o seu cliente. Se o seu cliente quiser um desconto, da onde que eu tiro esse desconto? Da margem de lucro, tá? E no e-book, eu vou te explicar exatamente como isso funciona. Isso funciona no mercado. Se eu vou comprar um carro, você acha que o cara da concessionária tira um desconto para você da onde? Da margem de lucro que ele vai ter, ele não vai tirar do valor do carro. Então, a gente reduz a margem de lucro para conseguir dar um cliente quando for necessário, dar um desconto para o cliente quando for necessário, né? Então, eu vou te ensinar a calcular isso também. E eu também vou te ensinar como você negocia, quais formas de pagamento que você pode oferecer para o seu cliente. E quando eu falo formas, eu estou falando opções mesmo de pagamento para você, né? E quais são as condições de pagamento que você oferece para o cliente. Ah, dá uma entrada, parcela, qual que é o mais interessante? A gente também fala sobre isso no e-book, tá? E esse e-book está com uma condição super especial nessa semana. E para você ter mais informações sobre ele e garantir o seu, sei que muita gente já garantiu o e-book nos últimos dias, é só me chamar aqui no Instagram, tá? Eu passo todas as informações para você, você vai ter acesso a esse material para você consultar sempre que você quiser. E por que é legal ser um e-book? Porque você pode ter ele no seu celular, então, se você precisar calcular ali um valor para fazer uma proposta para o cliente, é só você abrir o e-book que você vai entender fácil como você faz esse cálculo. e aí você faz a proposta ideal, correta aí para o seu cliente, tá? Então, para quem quer entender dessa questão de precificação, não quer ter mais insegurança, medo na hora de fazer uma proposta para o cliente, ou até mesmo não quer mais se sentir perdido, porque é horrível você querer montar uma proposta para o cliente e não saber nem por onde começar, né? Porque de escrever a proposta, a gente até sabe, né? Colocar os serviços que o cliente quer e tudo mais. Mas e na hora de colocar investimento, valor do processo? Se você está travando por aí, se você não está sabendo fazer isso, se você não quer ter que travar nesse ponto, me chama aqui que a gente passa todas as informações para você sobre o e-book quanto cobrar pelos meus serviços de consultoria. Ele vai ser um guia passo a passo para você entender como fazer isso. E aí, como eu disse, não é só a questão de saber o valor do processo, mas saber como cobrar isso, como negociar, como dar o desconto e quais condições de pagamento oferecer para o seu cliente, quais são as condições de pagamento mais usadas no mercado. Se você não sabe, a gente vai te falar lá no e-book, tá? Então, me chama na direct que eu passo todas as informações sobre o e-book. E aí, você já garante o seu, já começa a estudar sobre isso e já começa a ter mais segurança na hora de cobrar do seu cliente, do seu serviço de consultoria, tá? A gente vai continuar falando sobre isso durante a semana. Eu espero você. Se você gostou, comenta aqui para mim que gostou. Se você tem dúvidas sobre isso também, minha caixa de perguntas vai estar disponível para você tirar suas dúvidas comigo sobre isso. Hoje, a gente vai falando mais sobre esse assunto durante a semana. Um bom almoço para você, excelentes consultorias. A gente se vê no próximo meio-dia. Até lá!